6 e meia já tem que levantar, se bem que é cedo ainda, dá pra dar mais uma dormidinha, 20 minutinhos a mais, 20 minutinhos, vou botar 6 e 50, 10 para 7, 10 para 7, isso, mais 20 minutinhos mas age, pelo amor de Deus, mas tão rápido que passa, se bem que dá pra dormir um pouquinho mais, eu vou botar despertar 7 e 5, 7 e 5 é um bom horário, até porque eu tenho que sair 7 e meia, dá tempo, 7 e 5, 7 e 5 é bom, 7 e 5 é bom meu Deus, mas que hora que passa depressa, tem que levantar, se bem que é 7 e 5, preciso sair 7 e meia, posso tranquilamente acordar 7 e 20, em 10 minutinhos eu tomo meu café e me pego, pegando banjo, não tem erro, 7 e 20, 10 minutinhos é suficiente, pra gente, pra gente, pra gente se arrumar rapidão, não tem, 10 minutos, quem não consegue se arrumar em 10 minutos, 7 e 20, 7 e 20 é muito bom, 10 minutos meu Deus do céu, é 7 e meia, não vai dar tempo nem de comer nada, que merda isso gente, te identificou com o vídeo, ah, baita preguiçoso, hein, tu que te atrasa todo dia, ah, mais atrasado que menstruação de grávida, mais atrasado que risada de surdo, tu que é mais atrasado que salário de professor, Deus do livre, que preguiça, hein, ti, ti, se tu gostou do vídeo, faz o seguinte, compartilha o vídeo, entendeu, ti, favorita ele, e também te inscreve no nosso canal, ou meia hora, ah, e aqui do ladinho, tem mais outros 2 vídeos, pra ti dar uma olhada, ah, vai olhar, Deus do livre, vou dormir, tchau